Olá meu povo amigo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu quero pedir desde o começo que vocês curtam, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, hoje eu estou com o Rodrigo Castilha, que é uma indicação do querido amigo Glauco, Ricardo Júnior, um abraço Glauquinho, que veio especialmente de São Paulo aqui para falar do lançamento do livro dele, que é o A Semente da Magnificência, olha, e nós vamos conversar um pouco sobre a vida dele, sobre os pensamentos dele e sobre o livro, que na altura que vocês estiverem assistindo esse vídeo já estará lançado. Bom, aí eu estava fazendo um brainstorming, que ele já fez questão de dar uma visolhada, o Rodrigo, ele é um mix de paleontologia e não é Nelson Rodrigues, aí é Luiz Fernando Veres. Modernismo, com Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, entre outras coisas. Você é formado em quem, meu querido? Bom dia, Lucas. Primeiro de tudo, uma honra estar aqui. Privilégio é meu, meu querido. E, bom, eu sou formado em Biologia, eu sou formado em Licenciatura em Ciências Biológicas, melhor dizendo, e tenho agora para concluir o bacharelado em Ciências Biológicas, falta apenas escrever o trabalho de conclusão de curso. Então, eu já sou professor de Biologia, formado pela Uneste de Ilha Solteira, da Universidade Estadual Paulista. Grande Média. E, além disso, enquanto professor, sou também cientista, pesquisador, e nos caminhos aí da ciência, da pesquisa e do ensino. Muito bom. Esse mix à brasileira, que reflete a sua personalidade, o que você poderia falar sobre isso? Todas essas experiências que você passou para chegar até aqui, elas estão impressas de alguma forma no teu livro? Essa coisa da paleontologia, coisas que, aparentemente, não tem nada a ver. Até tem um ponto a mais, né? Que é a Biologia. Sim. Isso tem a ver com o seu livro? Olha... Esse mexidão? A impressão que eu tenho é que, talvez, o ponto da paleontologia não esteja tão presente no livro, mas... Bom, o mexidão, com certeza, as maiores influências que eu tenho... Isso é muito legal. São do Modernismo, são do Mário de Andrade e do Luiz Fernando Veríssimo, que eu já gostava bastante. Ele é autor do Comédias da Vida Privada e também tem o Comédias da Vida Pública depois. Com sucesso na época. Sim, com certeza. São crônicas muito deliciosas de ler, assim, e é genial, eu acho. E quando eu comecei a escrever, eu tive um insight de escrever, o primeiro ponto que eu escrevi é um diálogo com a morte. Então, talvez seja a melhor relação que tem com a paleontologia, que é estudar vestígios de organismos, né? Então, estudar a morte dos organismos, de certa forma, que morreram há milhões de anos atrás, né? Enfim, milhares há milhões de anos atrás. Mas, quando eu comecei a escrever, aí, entre o Modernismo, eu pensei que eu precisava ter influência, eu precisava ler. Eu falei assim, como que eu posso querer escrever sem ler? Isso, foi assim, eu comecei a escrever antes de começar a pandemia, mas esse processo se intensificou com o início da pandemia. Então, eu reli o Macunaíma, que já é um livro que eu gostava muito, eu tinha lido no Ensino Médio. Que bebe, e foi gravado com o Grande Otelo depois, né? Sim. Não sei se nos anos 60, alguma coisa assim. Não sei a data. Mas faz tempo. E aí, eu comprei também o Pauliceia Desvairada, que é o primeiro livro do Mário de Andrade. E fui pegar o Comédias da Vida Privada para ler novamente. Dentre outros, tenho bastante influência do Machado de Assis, ali, a todos os romances dele. Qual é o teu predileto? O realismo, não é? O meu predileto, eu gostei muito do Quim Casborba. O Quim Casborba, ele tem um ponto. É porque eu li primeiro o Memórias Póstumas de Brascubas, e depois eu fui ler o Quim Casborba, porque era o amigo do Machado de Assis. O amigo do Brás. Do Brascubas, né? Que isso é uma liberdade também. O Memórias Póstumas de Brascubas é mais comparado com a personagem do último, que é o Memorial de Ayres. Dizem que o Memorial de Ayres é o memorial do próprio Machado de Assis, né? Eu falei Machado de Assis ao invés de Brascubas, né? Mas o Quim Casborba, ele tem um capítulo que me marcou muito, assim como o Memorial. Memórias Póstumas de Brascubas tem vários capítulos, eu vi um vídeo recentemente falando sobre os melhores capítulos e o que eles colocaram como primeiro, posso dizer qual que é, acho que é o quinto capítulo, que ele tem o devaneiro dele, que ele anda em cima de um copótamo, ele cavar o repórtero. O Delírio de Morte. É o melhor capítulo do Brascubas. Ah, ele vê a criação do mundo, não sei o quê. Sem dúvida, eu achava que era o melhor capítulo. Mas você acha que a morte é assim, o delírio? Tem uma expressão latina que fala, né? Eu não sei agora qual que é, mas é delírio de morte. Sim, não conheço expressão. Delírio de morte, uma coisa assim. Posso estar enganado, mas já vi isso por algum lugar. É isso. Você não acha que a morte seja desdita? Qual foi a conclusão do teu diálogo com a morte? Bom, é, então. Então, o primeiro conto que eu escrevi, o Diálogo com a Morte, que não é esse o título, o título é Encontro com quem a gente conta, por ser o que eu ouvi. Que é o que eu ouvi lá no Instagram. É, olha. Bom, a ideia era representar ali o que eu imaginava que a morte diria sobre alguns temas que se conversa numa mesa de bar. E o que você acha que a morte falaria para todo mundo aí? Tá bom, vou te levar, seria uma frase muito curta. E a ideia de escrever também isso era, alguém me perguntou esses dias assim, ah, porque aquela coisa então da pessoa que tenta enganar a morte, falar, ah, não me leva agora. Não foi isso que eu quis tentar fazer, aquele clichê de tentar falar, ah, não, fica para a próxima. Eu tento dar uma outra direção ali do que eu posso fazer com a morte, ao invés de falar para ela não me levar. Eu tento levar ela para alguma outra coisa. Mas, então, eu realmente não sei, não imagino, não tenho uma definição de como seria a morte, se é como o Delirium Mortis aí que o Machado de Assis coloca no Bras Cubas. É um grande mistério e eu não acho que eu sou capaz de desvendá-lo. Eu acho interessante apenas... Não faz nem noção, não faz uma mínima noção, não gosta nem de pensar no assunto, a não ser para escrever o ponto? Certa feita, eu gosto de pensar, mas eu não consigo ter uma definição. Eu tenho uma visão que existe o pós-vida, a espiritualidade... Mas, assim, você vê a morte como algo plenamente negativo? Não. A finitude é uma coisa boa, sabia? Sim, 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 sim. A gente nasce e a gente morre, a gente se reproduz, que é a biologia, né? Crescer e se reproduz, a gente já não sabe hoje em dia, mas morrer a gente vai. Sim, o que eu acho que é uma coisa tão... Eu não vejo a morte como um inimigo, sabia? Hoje, com a sociedade digital, de uma maneira geral, ela dá uma ideia de imortalidade, parece. Apesar de efêmera, ela dá uma visão de imortalidade e de juventude perpétua, né? Que o pessoal aí da área da beleza dá jeito de te deixar o mais próximo de um realce juvenil, assim, que você possa estar. Mas eu acho que envelhecer não seja uma coisa totalmente negativa, porque traz, geralmente, grandes experiências, grandes coisas. E a morte, eu acho que, na verdade, é um prêmio de quem consegue chegar lá, tendo cumprido os desígnios da vida, sabe? Uns cumprem mais cedo, às vezes vão mais cedo, outros cumprem... Algumas pessoas vêm antes da Vinícius, assim... O Vinícius não viveu muito, o Vinícius de Moraes, 68, 67 anos. Só que, quantas vidas ele viveu em uma? Não, porque, assim, a gente pensa num cara que viveu, assim, 80 e tantos anos e morre, e pô, viveu, barbaridade. Só que, gente, o Vinícius, com 60 e tantos anos, eu acho que ele viveu mais do que... A vida não negou nada. A questão é o quão intenso a gente vive, exatamente. E eu acho que ele viveu intenso do jeito certo. Talvez casou um pouco muito, né? Um pouco? Meio muito. Nove vezes, né? Mas eu não acho que seja uma vida, assim, que... Pra alguém ficar triste, sabe? Pô, 68 anos, eu acho que foi um prêmio, sabe? Quando chegou pra ele e... Ou enquanto chega pra outras pessoas também, às vezes é um prêmio de... Ah, agora chegou a hora de você finalmente... Não diria o descanso eterno, mas de você se apaziguar, você se tranquilizar e ver por um outro lado. O tempo chega pra todos. O tempo chega pra todos. É um assunto que não é fácil, mas é importante. A gente foge, né? Do tempo, às vezes, né? Sim. Mas ele chega e... E que bom que chega. Mas não adianta fugir do tempo. A gente só tem que aprender a lidar com ele. Bom, nós estávamos aqui falando dos teus autores prediletos. Tem mais algum aí que influenciou? Nacionais são esses. E outros? Fora isso, eu gosto muito das leituras das grandes distopias, né? Então, no ensino médio, eu li o 1984 de Jorge Auel. Você acha que está acontecendo ou não? Então, calma aí. Mais recentemente, eu li o... Eu admiro o mundo novo. E esse ano, ainda eu li o... Do River Burn. Fahrenheit 471. Não sei que eu não li esse. A terceira distopia. Fahrenheit 471... Acho que é 471 o número. O título se refere à temperatura na qual os livros se integram. Os livros foram considerados, né? Então, é um misto de cada uma dessas coisas que está acontecendo. Esses elementos estão presentes na sociedade. Já estavam, mas eles estavam mais... Eles estavam mais prevendo, né? De certa forma. O Fahrenheit 471 se refere mais a... Não só a censura. Tem a ver muito com censura, mas também com a homogeneização do pensamento. Mas a partir, então... Massificação, vocês falam? É, com a massificação. A partir da televisão, né? Mas também com a censura, né? Então, os livros são proibidos. Ele foca muito nisso. E as pessoas existem... Algumas pessoas à margem da sociedade que têm um tesão nos livros. E elas têm que esconder isso. Porque se elas forem pegas com livros, a casa delas inteira é incinerada. Nossa Senhora. E aí, algumas pessoas ali que fazem parte do sistema começam a descobrir. O livro é um tesão, né? Com certeza. Existe alguma coisa de crítica social aí na semente? Você escreveu? Sim. Sem dúvida. Dificio em que... As coisas que a morte dizem quando eu... Esse primeiro conto já foi o mais, assim... Quantos contos têm? São 30 textos. Alguns são mini-contos. Tem dois poemas que eu inseri lá no meio. Porque eles são muito... Peculiares. Eles têm uma representação filosófica interessante, eu considero. O nome dos dois, eles se conversam. Então, o nome dos dois é o último pôr do sol. Fala do quê? O primeiro é o último pôr do sol com acento, conforme a norma da língua portuguesa. E o segundo é sem acento. O primeiro é com rima, o segundo é sem rima. Fala sobre o último pôr do sol. O último pôr do sol é o dia... Da morte. A terra vai... Acabar? É, é o último dia... Da terra. Nossa, mas é o fim do mundo, o último pôr do sol. Mas você gosta de refletir sobre a finitude. É, tem alguns que particularmente abordam esses sons. Alguns são bem misteriosos. Mas voltando à parte da crítica social, eu vejo que esse encontro com a morte, que foi o primeiro que eu escrevi, eu digo ali que são as coisas que a morte está dizendo, mas tem coisas ali que, de fato, é uma expressão minha, várias coisas ali que são expressões minhas, mas nem tudo. Então fica, pra quem me conhece, pra quem não me conhece, pra quem for ler, interpretar ou não, se tudo ali, afirma que nem tudo ali sou eu que estou dizendo. Por exemplo, não sei se esse é o único exemplo ou não, fica perto aí. Eu não gosto muito de Peer Jam. A morte, eu não sei nem o que é isso. É uma banda do Grumj. O Peer Jam, inclusive os títulos das músicas que eu coloquei lá, que a morte fala que ela gosta, tem muito a ver com morte. E eu estava escutando o Peer Jam uma vez há, acho que faz uns 10 anos, e eu passei por um acidente na rodovia. Nossa senhora. Então eu associo, eu já não era muito chegado, e eu associo o Peer Jam com a morte. Então, tem algumas músicas, tem uma música que é muito bonita. Mas se não é só você que está falando. Então eu coloco ali alguma coisa que não é minha, que é a morte. Tá, mas se não é você que estava falando, você acha que tem um componente inconsciente nessa coisa? Ou de eu lírico, sei lá. É uma outra pessoa naquela hora. Eu acho que é bem possível. Eu não sei agora. Tem vários ali que são eu lírico, assim, um outro... Então, você fala, ah, nem tudo ali sou eu. Tem vários contos que eu elaborei, que eu tentei sair de mim para escrever. Um alterendo, uma coisa assim. Tanto sair de mim, que o último que eu escrevi, que o livro já estava pronto, é uma fábula, digamos assim, do Maracujá e da Romã. E como foi o processo de escrever esse conto? Eu estava meditando... Isso vai, o povo vai achar que eu sou doido. Não. Mas eu estava meditando e para eu meditar, para eu realmente me desligar, ficar tranquilo, eu preciso tentar me desfigurar, me despersonalizar. Olha só. Então, eu gosto, às vezes, de pensar que eu estou dentro de um Maracujá, que é uma fruta que eu gosto. Eu gosto muito de Maracujá. Então, eu gosto de pensar que eu estou dentro de um fruto de Maracujá. Não tenho a semença, nada de ver o conteúdo, sou eu. E daí, nessa meditação, de repente, o Maracujá começou a navegar pelo mar, a boiar pelo mar, pelo oceano, que é um elemento que eu gosto também nas minhas meditações. E daí, a gente deságua no lugar ali. Chega em um lugar, encontra com uma romã e começa a fábula ali. E esse é para falar do quê? Esse conto é para falar sobre a ditadura de 64. É uma viagem no tempo. Dentro do Maracujá? Não. A partir do mar, o Maracujá é o personagem junto com o romano. Nossa senhora! Não sei se existe uma crítica social. O amarelo é o Maracujá. Não pensei nisso. Os dois são pessoas... O Maracujá está perdido, né? Ele não sabe o que ele está fazendo. E a romana está assustada. Será que é comunista ou não? Não pensei nisso, na verdade. Mas a crítica social também tem um que chama 15 minutos de fama ou heroísmo local. Esse é o título, 15 minutos de fama, entre parênteses, ou heroísmo local. E foi no momento em que estava tendo muita troca de ministros do governo. Então, isso é bem uma crônica mesmo. Estava havendo muita troca de ministros no governo. E o ápice foi com um certo juiz, ministro. Ex-juiz e ministro. Ex-juiz e ministro. Ex-juiz e ministro. Então, quando teve esse auge das trocas ministeriais, sabe, dos pafafares, troca ministerial e, enfim, algum ministro ali também que eu considero que não tinha um papel tão relevante, que não estava cumprindo tão bem com a sua função, eu representei nessa crônica. Foi um exercício bem interessante. Foi uma crítica política isso, então? Sim. Tem muitos que são apenas devaneios, que são reflexões e muitos são exercícios. E nesses exercícios eu busco exatamente, às vezes, sair de mim, pensar um personagem que não tem a ver comigo, como eu poderia me distanciar de tudo que... Talvez não de tudo, mas de algo que eu sou e colocar alguma coisa diferente, porque senão fica mais do mesmo, a mesma pessoa falando sobre algo que tem muito a ver com ela. Não vai deixar de ter a ver comigo, porque eu continuo sendo autor, não fui outra pessoa que escreveu, certo? Mas alguns são exercícios para... E aí eles acabam tendo esse caráter político no conteúdo deles, certo? Só que de uma maneira leve, pelo que eu estou percebendo. Eu não entendo. Não é algo agressivo. Não, eu entendo que é de uma maneira leve. É uma coisa que eu estou achando interessante do seu ponto de vista. Gente, nós tomamos café aqui da manhã e nem conversamos antes, assim, conversamos pelo telefone e já começamos a gravar. Era a ideia, eu acho. Não, porque às vezes eu começo a conversar antes e tal, só que eu já não senti a necessidade, eu acho que está fluindo. Veio especialmente de São Paulo aqui para conversarmos, logo menos estará em Ilha. Você acha que o modernismo, você vai entender depois, eu quero enxergar, ele desfigurou um pouco da arte para querer inová-la? Ou aquela coisa fluida, 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 ou abaporou? Fluida, parece uma imagem de gotas d'água, assim, né? Sabe quando você solta uma gota de óleo na água que ela fica igual um escalímetro? E você acha que você se inspirou um pouco nesse lado da desfiguração de alguma coisa, assim? Até por questões meditativas, na meditação tudo é possível. Eu acho que a questão é que a arte, ela não tem que ter uma forma, né? De forma específica. Então, acho que desfigurar da arte não foge do que é fazer arte, né? Então, esse modernismo, talvez ele tenha desfigurado da arte que era um padrão, enfim, ele pode ter... Eu acho que ele criou uma nova figura. Desfigurar é criar uma nova figura e é fazer arte, né? Então, eu gosto muito do modernismo, então, assim... Não! Não, não, não. Não, não. É fácil quando eu te perguntar os dez pontos mais, eu quero saber o lado dele. E não que isso divida opiniões, é que eu acho que todas as opiniões estão ali. O fato é que... Olha, o Brasil é o país que já ouve a passeata contra a guitarra elétrica. Já ouve o plebiscito, não sei, pela volta da monarquia. Não sei se era plebiscito. Não, isso é outra conversa. Deixa pra lá. Mas, é... Houve uma passeata contra a guitarra elétrica. Há muitos anos atrás. Contra a guitarra elétrica mesmo. Ah, mas bizarrista teve muito inteiro, mas o Brasil é bom. É, e tem muita gente conhecida lá. Tem muita gente conhecida lá no meio, cara. Quais pintores você gosta mais, assim, na arte? Você poderia citar? Eu não sei citar pintores que eu gosto na arte. Porque, então, talvez eu saiba. Quais outras artes que vão a sua arte? Porque a arte que... Uma das artes... Não há, mas uma das artes que eu mais aprecio é a arte de rua. Então, se eu puder falar hoje, pintores que eu mais aprecio na arte, fora os gêmeos, que são os gêmeos grafiteiros, que são bem famosos, do Cobra, que é um grafiteiro muito famoso, que faz aquela coisa com quadrados, furidos, né? Que fez Oscar Niemeyer na Paulista. Lindo! É na Paulista? Na frente da Casa dos Rosas, você vê? Sim. Eu já vi, mas não me lembra exatamente de ser na Paulista. Mas, no meu olho, já vi ele instalando uma arte ali na Benedito Calixto. É uma praça que eu meio que estou na Zona Leste, acho que é na Zona Oeste. E tem uma série de grafiteiros. Eu acompanho muito... Você gosta da arte de grafite, então? Da arte de rua, porque não... Da arte de rua. Só o grafite, né? Tem os stickers, tem o Carlos Adão, que faz uma coisa que... Não sei se é mais voltada para... Um pouco para a pichação. O Carlos Adão escreve com um verde. Escreve bem bonito. O Carlos Adão não é uma letra feia, não. Escreve bem legível. O Carlos Adão. E você encontra... Pelo estado de São Paulo inteiro, assim... Em várias cidades, você encontra um verde, assim... Bem chamativo. O Carlos Adão. Olha só. Vocês consideram uma pessoa um pouco transgressora, então? Você gosta desse lado subversivo? Um pouco? Sim. Sim. Olha só. Não parece. Sim. Eu gosto. Não que a arte de rua e tal seja uma coisa subversiva. Mas, num aspecto diferente, ela transgride. Ela fala por outras linguagens, assim. Ela atinge o público por outras linguagens. Mas eu acho que é mais pela transgressão. A questão do grafite, principalmente ali em São Paulo. Mas, enfim... Você vê o grafite... O grafite é uma arte bastante regularizada. É feito de forma regular. Uma manifestação, talvez, da... É muito presente no exterior. Sim. Mas, em São Paulo, São Paulo é a cidade cinza, né? Então, a presença do grafite ali é para deixar a cidade menos cinza, para dar mais vida para a cidade. O que você faz com paredes verdes, com muros verdes, com jardins verticais e com grafite. Não, eu acho que isso é uma manifestação da mentalidade cosmopolita, não é? Sim. É um pedaço disso. O que a gente não gosta, gente, é quando vem aquelas pichações lá naqueles monumentos históricos, aquelas coisas, que é uma coisa até criminosa. Agora, gente, você vê aquele Oscar Niemeyer, fizeram a Donilha Barbosa. Será que foi o Cobra? Se for no mesmo estilo, muito provavelmente. Eu acho que pode ter sido, sim, sim. Daquele mesmo naipe do Niemeyer. Gente, parece uma fotografia, não é? Não parece uma fotografia quando ele pinta aquelas coisas todas? E você já reparou que naquela do Oscar Niemeyer ele coloca o formato de cada, das obras do Oscar Niemeyer, das principais obras dele? Olha, na forma da face dele está representada também ali. Pondo, a face dele. Não me lembro agora. Você vai procurar depois para mim. Não, mas daí, então, é... Então, assim, de fato, eu falar de pintores, modernistas, enfim, porque a arte moderna também ela é muito, além de pintura, ela é muito de instalações. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de visitar o Museu de Arte Moderna, vocês vão visualizar que é muito sobre ter sensações e é um conjunto de sentidos também. Sentido visual, mas às vezes nas instalações tem o sentido áudio, né? Como que fala agora? Fugiu... É, o som dos sons, tem a percepção dos sons em muitas instalações de arte moderna, né? É audiovisual, sim, mas às vezes, é, às vezes o som não está necessariamente conectado com a imagem, ele está no ambiente, tem a ver... Coisa auditiva. Tem uma série de composições da arte moderna e que eu não vou saber citar, de fato, pintores, os artistas mesmo que eu sei o nome mais são os da arte de rua. Porque é o que te chama a atenção, de uma coisa, então, é? O livro trata, então, da vivência pessoal ou de Devanin? Ou um pouco dos dois? Um pouco dos dois, eu acho que tem muita vivência pessoal, mas tem... O livro, ele... O processo de escrita, muitas vezes, a inspiração era de... Eu acho que assim funciona, né? Era de andar na rua e escutar dizeres pela rua e daquilo, conectando um dizer ali e outro ali, coisas peculiares que eu escutava, pensar em uma narrativa. Isso, especialmente, em meio à pandemia, em que saía pouco de casa. Então, observava muito o pôr do sol, enfim, a natureza, o nascer do sol, tudo. Observava mais, como via menos pessoas, observava mais o ambiente. E aí, também, a influência da biologia. Mas não tem... O livro não tem tanto conteúdo de biologia conceitual. Talvez, mas eu gostaria um dia de conseguir... É um desafio que eu tenho de conseguir escrever textos crônicas. É um desejo que eu tenho que tenha um conteúdo biológico mais presente e que fique de uma forma bastante acessível. É um desejo que eu tenho. Teve aquele poeta que escreveu sobre a decomposição do corpo e eu, filho do carbono, e falando de ser humano também. Sim. Porque eu esqueci o nome agora, vocês vão me perdoar. Tudo bem. Qual foi a dificuldade ou a facilidade para chegar o livro até a editora? Você pensa em faturar com o livro ou foi mais para matar o tesão? Como é que é essa coisa? Certo. Então, conforme eu escrevia, eu mandava para um amigo ou outro. Até por uma questão de saber se será que o que eu estou fazendo é interessante, porque eu escrevi uma coisa muito ruim. Então, tudo bem. Amigo, às vezes, é suspeito, mas mandava para alguns. E eu estava recebendo um bom retorno, um bom feedback dos meus amigos. E, então, eu fui compilando e daí tinha essa questão. Mandar para uma editora, como que eu vou lucrar com isso. A editora, ela retém parte, eventualmente, boa parte dos lucros. Filé, mais gordo que tem, eles retém. Bom, a minha ideia, a minha lógica, a minha proposta foi de fazer de forma, na forma de uma campanha beneficente. E, para fazer na forma de uma campanha beneficente, ao invés de mandar para uma editora, eu fiz também isso de forma independente. O que significa que eu e as pessoas que se envolveram comigo nessa luta, investimos tempo, né? Porque foi independente, mas nós aprendemos muito. Entendemos como editar, como diagramar. Igual tem feito por vídeo. Eu especialmente aprendi a questão burocrática, porque você precisa registrar direitos autorais, precisa registrar o ISPM, que é a ficha catalográfica, gerar ficha catalográfica. Então, aprendemos bastante, mais em alguns pontos. Então, a minha amiga Clara, a minha amiga da minha turma da biologia, ela me ajudou especialmente com a edição e com a diagramação. Mas também deu um ótimo retorno com relação ao conteúdo do que eu estava escrevendo. E a Carol Malavolta, que foi uma economia solteira faz mais de 10 anos já, ela fez a capa. Ela é capista, ela trabalha com colagem digital. Então, ela fez a capa, eu mandei alguns textos, pensei em outras pessoas que faziam a capa, uma amiga acabou declinando, mas manteve o apoio, a Diana manteve o apoio. Foi um trabalho voluntário. Eu me apoiando, assim, emocionalmente, digamos assim. Então, sempre a conversa era, a ideia é captar verba para as ONGs de animais abandonados de liga solteira. E daí, eventualmente, alguém de fora que for comprar o livro, a gente pode dialogar, se a pessoa quiser que a captação da verba vá para a ONG local. Ah, eu gostaria de comprar seu livro, mas eu gostaria de ajudar a ONG da minha cidade. E aí, a gente dialoga, né, quem quiser comprar o livro, não for de liga solteira, se quiser captar a verba para a ONG cidade, eu acho que é válido. Então, assim, o livro vai ter um custo que é pensado a partir de custo de produção, porque eu preciso bancar o custo que eu tive, o gasto que eu tive por produção, parte da verba que vai para as ONGs e um retorno também para a equipe, que vai ser a menor parte, na verdade, para dar um retorno para a equipe. Mas justo, né? E eu acredito que seja justo. E daí, eu estou pensando assim, vai ter um preço mínimo e quem quiser... Quanto? O preço mínimo está sendo pensado em 20 reais. E aí, quem quiser, isso para o livro físico, porque vai ocorrer a venda digital também. Então, não sei se é o momento para falar isso, mas o Lucas vai disponibilizar, vai encaminhar para minhas redes sociais aí, na descrição, enfim, na edição do vídeo, que é arroba digonaut, D-I-G-O-N-A-U-T, arroba digonaut. E após o lançamento digital, eu vou deixar alguma forma no link na minha bio do Instagram para acessar o livro. Então, 20 reais é o preço do livro físico, o preço do livro digital, eu imagino que será mais baixo. E daí, quem quiser colaborar mais para a equipe ou colaborar mais para as ONGs, deixar uma colaboração maior, fica à vontade aí, se entender que deva fazer. Certo. Escuta, vocês veem que é um trabalho abnegado, é um trabalho realmente voltado para uma caos, uma coisa até altruísta. Isso vem de longe, essa tua relação com o social? Não, eu sou obrigado a te perguntar isso, eu estou falando, antes de ligar a câmera aqui, eu acho bonito de falar essas coisas, porque o mundo precisa de mais coisas como essas. A minha família, meu núcleo familiar sempre foi a minha mãe, então, desde que eu nasci, eu fui criado, cresci com a minha mãe ainda solteira, e ela sempre foi uma pessoa muito generosa, que sempre recebeu todos muito bem em casa. até aí, não sei caridade, não sei, mas a gente sempre teve uma relação muito caridosa com todos, de receber as pessoas muito bem em casa. Feito que fazer um trabalho social não se resumia a isso. Mas quem eu tenho como maior imagem, assim, para o trabalho voluntário, para as atividades sociais, é o meu avô, meu falecido avô, Paulo Freitas. Meu avô morava em Jundiaí, e ele fazia campanhas, se movimentava, assim, de forma praticamente isolada. Ele tinha algumas pessoas que ajudavam ele com uma atividade semanal que ele fazia, que era de levar sopão para os desabrigados, hoje pessoas em condição de rua. Então, não me lembro o dia da semana, mas semanalmente meu avô levava, ele juntava sempre caixa de leite, não lembro nem mais como é que chama aquelas caixas, VH, não, UHT, o UHT, juntava as caixas de leite, o UHT, e eles cerquiam o sopão na caixa de leite e levavam os moradores de rua em São Paulo, na capital, o que é uma atividade bastante identificada, corajosa, se deparava com bastante coisa difícil, é uma caridade, assim, realmente muito bonita. É um altruísmo. E também ele gostava sempre de, no Natal, enfim, no final do ano, ele comprava, ele dava uma verba, comprava um montão de doce, fazia saquinho de doce, tipo saquinho de surpresa, ele me fez aniversário, e levava pras crianças na rodoviária de ônibus interurbano, lá de Jundiaí. Olha só. Então ficava na rodoviária, me levava pra ajudar. Com o sopão eu nunca tive oportunidade, eu era muito novo, né, quando o meu avô faleceu eu tinha 16 anos. Nossa, isso é quase igual ao meu avô. Pois é, a gente troca uma ideia disso aí. Parece que foi um avô. Porque faz 10 anos que eu não vou falecer. É, a diferença de um ano. O ano de idade que você tem é mais do que eu, É a diferença. É a diferença também. Depois a gente conversa mais sobre isso aí. A minha percepção do pós-vida tem muito disso. Qual é? Meu, isso é uma coisa que eu gosto de contar pras pessoas, mas ao mesmo tempo eu acho sensível, mas estou tendo a oportunidade de compartilhar. Alguém? Não. Então pode falar. Meu avô era médium. Que legal. Mas meu avô não era médium porque ele seguia o espiritismo, o kardecismo. Ele era. E quando eu conto pra qualquer pessoa que meu avô era médium, a pessoa fala assim, não, é possível. Seu avô era médium, ele só podia ser porque ele era espírita. Não, meu avô era médium por natureza. Então o meu avô, e o meu avô está muito presente nos meus contos também. Tem, assim, tem dois contos, né? Tem um, acho que, acredito que seja o terceiro ou quarto conto. É o terceiro ou quarto conto do livro, que é inspirado na convivência com o meu avô. E outra influência, outro aspecto da vida que influenciou a minha escrita, influenciou o meu processo de escrita, foram os sonhos. Então teve um dia que eu acordei com o cheiro do meu avô. Eu acordei com o cheiro que ele tinha, eu não sei como. Eu acordei com o cheiro que ele tinha. E isso me transportou, porque a memória afetiva que a gente tem, né? Das sensações, isso me transportou para a sacada do apartamento 41, aí de um diaí. Sabe, me transportou, assim, na memória, com o meu avô. Aquela sensação que eu estou atingindo ela agora também, enquanto eu conto isso. E aí eu coloquei essa questão da caridade que o meu avô tinha nesse conto também. Então, o meu avô, quando o meu pai me contou que o meu avô era médium, meu pai sempre foi fazer muita brincadeirinha de mentirinha. O que que eu falava? Vou contar. Quando o meu pai me contou, ele falou assim, filho, então, deixa eu te contar uma história. O seu avô é médium, sempre que ele faz uma oração para alguém, e ele só faz uma oração para alguém quando a pessoa está em uma situação de muita necessidade, porque ele atinge essa sensibilidade quando ele faz a oração. Sempre que ele faz a oração para alguém, ele incorpora algum espírito. Acontece de algum espírito incorporado. Eles chamavam o corpo dele de aparelho. Ou cavalo. E esse termo eu nunca ouviu. Na Umbanda. Ah, sim. Ou no canômetro. E ele, então, ele recebia, o meu pai me contou, que ele recebia um tio dele, o tio da minha avó, o padre Pedro Sacilote, o padre Pedro Sacilote, o nome dele está nos livros. Ele é um padre salesiano que faleceu em missão, faleceu catequizando índio. Nossa Senhora. Ele foi assassinado e ele recebia o pai Medeiros, que foi o único que eu vi. O pai Medeiros era um preto velho, lá do século XVIII. E a única vez que eu tive a oportunidade presencial, eu estava com... eu estava muito assustado. E como é que foi? Acho que foi a minha avó que me avisou. Ele falou assim, ó, meu filho, o pai Medeiros está lá no corpo do seu avô e ele quer que você vá lá no quarto para ele te benzer. Então, eu entrei no quarto, ele estava com uma bacia, com água que ele benzeu, né, com água denta. Ele pediu para eu me abaixar, né, para eu ficar de pócora. e ele veio e me benzeu. Então, eu conto que eu fui benzido por um pai de santo. Preto velho. Por um... É, por um preto velho. Pai de santo é quem é dirigente de terreno. Entendi. Certo. Ele chamava de pai Medeiros e me confundi. Perdão. Porque preto velho se chama pai. Pai Joaquim, pai... Então, eu fui benzido por um preto velho do século XVIII. Mas eu tinha muita vontade de trocar uma ideia com ele, de conversar com ele, porque eu poderia... Era uma viagem no tempo. Eu poderia perguntar coisas do século XVIII e da vida dele. Só que... É, não só do século XVIII, da vida dele. Eu falei do século XVIII pelo tempo. Mas tem o tempo, né, mãe? Como é que era o seu filho? Mas também escreveu a vida dele, sabe? Sim. E eu fiquei com... Eu estava muito assustado. Então, ele me benzeu. Tchau, obrigado. Estava muito assustado. Não tive outra oportunidade, infelizmente. E ele recebia um médico inglês que chamava Joseph, se eu não me engano. E essa era assim... Era uma coisa que era muito evidente de que aquilo era real. Porque quando eu conto para algumas pessoas, elas falam não. Você fala que é doente. O cético sempre é doente. Fica em paz. Isso aí é maluquiza a cabeça. Mas cético mesmo em pessoas que têm fé em religião, mas que não têm fé na questão da espiritualidade. É porque quer ver pra... E então... Pra quê? Ele saia falando em inglês. Como que pode? Meu avô não tinha esse estudo. Ele saia falando em inglês. E a única pessoa que tinha mais estudo... Meu pai é formado. Meu pai tem doutorado hoje. Mas ele começou a estudar inglês mais tarde. O irmão do meu pai é médico. Então, ele sempre leu muito. Sempre foi muito estudioso. E a única pessoa que soube decifrar na situação... Como que o pai tá falando em inglês, gente? Foi o... Irmão do meu pai. Que sabia falar inglês. Nossa Senhora. E então, o meu avô me chamava na sacada do 41. E me dizia coisas muito bonitas. E essas coisas... Assim, coisas sobre... Ele me dizia que eu era um nado. Que eu era uma pessoa muito boa. Então, isso também me fez... Isso foi uma coisa que me fez não perder a fé. Seja lá no que for. Entender que a fé é algo importante, sabe? Não tenho uma fé estabelecida, dogmática. Não tenho adesão a qualquer religião. Mas... Essa presença... Essa oportunidade de conviver às vezes com ele. Porque a gente morava longe. Eu vi ele duas vezes por ano. Mas todo domingo a gente falava pelo telefone. Eu tive um sonho, inclusive. Que ele me ligou nesse sonho. Depois que ele faleceu. Alô, quem é? Ele falou assim... Ele falou do outro lado, aí na linha. Ninguém. Porque eu morri. E ele era muito brincalhão. E aí as pessoas falavam... Como assim? Ele faleceu? Você nem chorou? Você não chorou. Minha percepção da morte. Como assim? É o homem das biológicas aí. Mas ele está aí, entendeu? Ele só deixou esse corpo. Então, minha percepção da morte... Eu tenho. Eu tentei dizer ali no começo da conversa que não. Mas eu tenho a percepção da morte que eu acho ainda ela confusa. Eu não sei. Eu acho ela confusa. E é essa graça. Eu acho que a graça está aí também. A magia está nisso aí também. Mas eu tenho uma certa percepção. Quer dizer que quando outros familiares meus falecerem, eu não vou sentir que eu não vou chorar. Eu não sei. Mas quando aconteceu com o meu avô, eu amava muito ele. Eu amo muito ele. Eu amo ele. Mas... Eu sabia que ele só não estava mais no corpo dele. Então... E eu penso muito nessa questão. Porque a gente tem que lidar com a morte. A gente vai achar que a gente está faltando. Com certeza. Bom, fim do livro impresso. O que você fala sobre o fim do livro impresso? É iminente ou é um fato? Sobre o fim do livro impresso? Você acha que não vai acontecer? Como um fenômeno. Não do meu livro. Claro. Pronto, o livro está começando. Eu acho que para várias pessoas tem talvez uma questão ambiental também. Investir no Kindle, né? Enfim, na leitura digital. Como eu leio muito e eu preciso sempre estar acessando algum livro diferente enquanto pesquisador, enquanto cientista. Eu acabo acessando muito PDF e eu abro ali no meu notebook e saio lendo ali, tento ficar o mais confortável possível na cadeira e vou lendo no notebook. Eu estou acostumado a ler no notebook. Porque tem muito livro, porque tem muito livro que é em inglês, que eu vou ter que exportar, importar, que é caro mesmo em português, que é material científico, mas que é em português e que é caro e que a biblioteca não compensa. Eu ia à biblioteca porque eu preciso olhar um capítulo só, então a gente acaba achando PDF ali, né? Mas, assim, o que eu acho? Quando eu falei que eu ia fazer o livro, as pessoas falavam assim, mas você tem que fazer em físico. Eu pedi isso também, eu também pedi. Eu quero ter em colecionário. Então, o disco, o LP vai acabar? O LP não acabou. Tá aí. O LP não acho que vai acabar. Existe uma mágica de ter, né? Então, o livro impresso não vai acabar. Eu acredito que, por alguma questão também de praticidade, em alguns casos, ele vai ser menos presente. Ele vai conviver com o livro. Mas ele vai estar presente. Assim como a questão da televisão, que a gente chegou a conversar com o telefone. É o telefone, não acabou. O telefone fixo não usa mais, mas a gente se fala pelo telefone como uma ligação. E eu gosto disso, de ligar para a pessoa e ter uma conversa por telefone sem ver mesmo, falar aqui assim, né? Então, a televisão também, acho que entra nessa questão do livro. Vai compartimentalizar, vai virar algo mais de lixo. Mas o brasileiro precisa ter a TV ligada ali, né? Assim. E aí, sei lá, daqui a 30 anos, todo mundo vai ter uma Smart TV e vai ficar vendo por streaming, por YouTube. Não sei. Acho que... Então, vai ser readequado. A entidade de oferta mude, mas é, o futuro... A Deus te atende. Bom, outra coisa que talvez esteja com os dias contados. Isso é uma provocação, tá, galera? A alta cultura brasileira está com os dias contados? Essa decadência que nós vivemos hoje, cultural. Talvez seja nessa questão de lixo. Será que ela está com os dias contados? A preservação, quem preserva a cultura, sempre vai estar aí. E aí existe uma importância dos... Eu vejo a importância dos editais de cultura, da questão de políticas públicas, valorizar essas culturas, né? Porque se não houver políticas públicas... Eu ouvi um trecho da minha entrevista esses dias, e fiquei doido de ver aquilo da... De uma mulher que empresariou a Anitta... Eu acho que eu ouvi também. Falando que ela não conseguia fazer jabato à rádio para colocar a Anitta para tocar na rádio, porque veio uma dupla sertaneja e comprou a rádio. Então, a Anitta não conseguia tocar naquela rádio porque tinha alguém que tinha comprado aquela rádio. Então, existe a questão... Isso porque é a Anitta, né? Nós não estamos falando de qualquer artista. Existe a questão de como a mídia funciona com relação ao capitalismo e das... Enfim, do neoliberalismo que seja... Eu entrevistei um radialista da cidade, que se chama Saluz Silva, aqui de Santa Fe. Você sabe que frase que ele me falou nesse sentido? Está aí, para vocês verem, vocês sabem do que eu estou falando. Rádio é negócio, música é produto. Ponto. Olha que frase. Rádio é negócio, música é produto. Então, a questão é como as políticas públicas vão valorizar isso. E é um negócio, existe um público, um nicho que é para a alta cultura, talvez, e que é um produto. Isso não vai banalizar, você acha? A alta cultura, a alta cultura, isso que tudo que nós estamos falando, o revisitar do passado e a busca do futuro. Você sabe que, na verdade, o conhecimento das coisas estão aí. Em algum momento, você acessa e eu acho que você evolui, que você questiona, e só você vai enriquecendo esse caldo. O Brasil tem muito caldo, eu acho. Apesar de que hoje parece que tudo é funk e pop e nejo. Eu não chamo nem de ser universitário, mas é pop e nejo. Porque são mega produções que nem o show da Madonna tem, e, às vezes, o show com uma dupla sertaneja. Exato, entendeu? E eles estão no Capalha. A Anitta não está no patamar da Madonna hoje. Não está no nível total, mas está no caminho. É uma espécie de uma Madonna brasileira. Alguém vai ficar pronto com isso. E ela é muito popular fora do país. Até aí já não sei porque eu nunca fui para fora do país. Mas eu acho isso muito triste, sabe? Parece que até uma das coisas que eu queria te entrevistar era porque uma das funções aqui do bate-papo é fomentar e falar de cultura, falar uma mensagem legal para o pessoal. Sim. Tua vida foi esse trânsito. Então, mas eu queria fechar isso, a questão da alta cultura e do produto. Eu, talvez seja uma questão de fé, não sei o que é. Eu tenho a esperança de que sempre vai ter alguém que vai escutar Caetano Veloso, que vai achar o Caetano Veloso, a Gal Costa, o Gilberto Gil, os novos baianos, vai achar a banda Rosa Neon, que hoje é a maior expoente, a Marina Sena, mas tem também o Tofani, a Mariana Cavanelas, que era da Rosa Neon, a banda Biltri, que é um monte de produto bom e que é música popular brasileira de alta qualidade. Sempre vai ter alguém que vai achar isso, seja do mais antigo até a música brasileira de alta qualidade, que é produzida hoje, e vai se fascinar e vai mostrar para pessoas. Assim como eu descobri essa banda Carioca, que é a banda Biltri, que eu amo os sons deles. É uma coisa muito ala Mamonas Assassinas. Sei, aquela coisa meio debochada. É. Depois eu te mostro. Eu preciso mostrar para as pessoas. Banda Biltri. Biltri, você sabe o que é? Sim. É uma Biltri. Inclusive, eles têm uma música deles que se chama Somos Biltris. Esse som é quase plágio de tudo que a galera da antiga já cantou. Não tem mais surpresa que assuste. Olha o abutri que você se transformou. Mas é meio swing também, sei lá. Sim. É mais até um pouco. Não é mesmo assim, é um swing, sei lá. Eles são geniais. Eu amo mostrar para as pessoas da banda Biltri. Então, eu falo assim, não só por eles, como eu citei outros, tem vários produtos culturais hoje que sempre vai ter alguém, eu citei a esperança que vai escutar, vai se encantar e que essa pessoa, às vezes até escuta um sertanejo, mas não gosta tanto, enfim. Ou não gosta, enfim. Particularmente, não sou muito chagado, não. Bom, teu circuito de vida, então, sempre foi entre Taubaté, Jundiaí, São Paulo, aqui em Ilha. Como é que é essa história? Sim. Bom, eu nasci e fui criado em Leste Monteira. A parte que meu pai morava por muitos anos, Jundiaí, até meu avô falecer, e aí passaram por muitos para São Paulo, vivei mais em São Paulo. Então, eu sempre conduzi bastante em São Paulo, meu pai já morava lá nessa altura. E a família da parte da minha mãe em Taubaté, mas eu passava mais tempo em Jundiaí, em São Paulo, do que em Taubaté mesmo. Olha só, que legal. Então, que é onde hoje minha mãe reside, onde está na residência hoje também em Taubaté. há pouco tempo, não me mudei para lá. Mas, meu ciclo de vida, a minha mãe, ela sempre foi muito amiga dos alunos dela. Professora. Ela é professora universitária, ela começou na UNITAL, que é a Universidade Particular de Taubaté. Ela é agrônoma, é professora de agronomia, e muita gente acha que ela é bióloga. Então, ela é professora da área de floricultura e paisagismo, ela atua muito com a arborização urbana, é uma pessoa muito crítica do urbanismo, da arborização urbana. E ela sempre conviveu muito, teve muita proximidade com os universitários. E, inclusive, nisso, entra esse mix da convivência, que eu nunca gostei do sertanejo, mas o universitário escuta muito o sertanejo universitário, que na cultura de massa, quando eu nasci em 98, ali em 2000 para 2004, não era tão presente como esse show, estava cada vez mais presente. Mas, dentro disso, sempre teve o pessoal que gostava de jazz, que gostava de outro tipo de música. Então, a gente tinha uma convivência especial independente, na verdade, disso, sabe? Eu sempre fui desse jeito. Então, o meu padrinho de crise, inclusive, o Leandro Barradas, ele era mais da vibe do sertanejo, mas é um irmão lá, na minha casa, sabe? Então, teve várias pessoas que passaram, de certa forma, a integrar a família mesmo, lá ainda solteira. Então, eu tive muito convívio com o universitário, a vida inteira, assim, com pessoas de todas as idades. Legal. Qual a relação... Qual a relação... conversando, né? Então, se a gente... Você me perguntou lá atrás se o modernismo desfigurou a arte, né? E eu falei que o tipo de arte que eu mais gosto é a arte de rua, que é totalmente... Transgressora. É democratizado, também. Aí tem a questão do que é regularizado, que não é... Não, mas transgressora não é um aspecto legal, mas ela rompe com o padrão arte de museu. Com certeza, sim. Mas a questão da resistência mesmo das pessoas ali... Então, inclusive, o Cobra, que nós falamos, ele faz muito projeto social, ele atua muito com pessoas em situação... Ele trabalha com pessoas em situação de uso de drogas para elas terem uma atividade, poderem se reabilitar, né? Então, a relação que a arte tem com a democracia é se a arte é desfigurável, ela é desfigurada ou desfigurável, ela é o tempo todo uma coisa em transformação. E se falamos também que para que a alta cultura, enfim, essa cultura que tem uma qualidade mais refinada seja preservada, são necessárias políticas públicas. As políticas públicas vão existir se não houver democracia. Como que vai ser a arte? Como que vai ser a produção artística? O que vai ser produzido? O que vai ser permitido produzir sem democracia? Deus me livre, né? Então, eu acho que a relação da arte com a democracia está presente nisso. A arte preserva a liberdade, você acha também? Sim, e a liberdade preserva a arte. A vida não está arte ou a arte não está mudando? Alguém já não... É que alguém já falou isso. Mas a arte preserva a democracia. Alguém que me concedeu em entrevista já falou sobre isso. Isso é muito legal. Então, a liberdade de expressão é um bem negociável, na sua opinião? Hoje nós temos uma sociedade dos extremos. A questão da liberdade... Eu sempre entendi, desde a base na escola, que a gente tem que saber a diferença de liberdade e libertinagem, né? Verdade. Então, acho que a liberdade de expressão não é bem negociável. A questão é em que ponto você é libertado? Em que ponto você está ferindo a existência de alguém? Em que ponto você está fazendo algo que pode ser um grande mal para a sociedade? eu acho que a liberdade de expressão é negociável. Com responsabilidade. É uma questão da responsabilidade, né? Isso é importante ser vindo. O que está sendo, de fato, o que é a liberdade? Você está fazendo férias a possibilidade de alguém continuar sendo de forma autêntica e sem afetar outras pessoas e se essa pessoa é... Sociedade dos extremos. Hoje que nós vivemos extrema, esquerda, esquerda, direito, direito, extremo. Esse fuso E todo, o que você fala sobre isso? Eu acho que ser humano eu acho que é a realidade que a gente está vivendo e é... Lidar com ela. É real. A questão é que os extremos existem. Isso é estatístico, isso é natural. Se a gente fizer uma comparação com a biologia, você estudar organismos, tem organismos extremos. Se você pegar qualquer característica biológica, tamanho, por exemplo, tem uns muito breitos, outros muito pequenos. Posso estar viajando muito, mas a questão é que a extrema direita existe, a extrema esquerda existe. e aí, até que ponto essas pessoas estão ferindo alguém, até que ponto elas estão corretas, nos extremos, mas especialmente, é um ponto... O equilíbrio não seria mais interessante? Mas não dá para todo mundo ser equilibrado, né? Fala assim, todo mundo vai ser equilibrado. É isso. Verdade. Entenda que você tem que ser equilibrado. Todo mundo, e ele não é? Vamos se colocar nesse ponto. Vamos todo mundo se equilibrar aqui. Isso não existe, isso não é real, isso não é natural, né? Olha o professor de biologia. Eu vejo dessa forma, não é natural. Interessante, interessante o seu bom. É, assim, enquanto professor de biologia, mas isso entra também na esfera humana, na esfera social, né? Enfim. Mas de todo modo, eu não entendo que seja natural falar é isso, todo mundo vai, porque sempre vai ter alguém que vai falar não, pera aí, isso aqui está errado, isso aqui tem que mudar. E aí, dentro desse alguém, algumas pessoas vão se distanciando para a extrema-direita, outras não vão chegar na extrema, dentro desse alguém, algumas pessoas vão se distanciando para a extrema-esquerda, algumas no caminho até a extrema, enfim, né? Nesses lineares, esquerda, direita, e... Algumas não têm razão, eu acho. Certo. Para finalizar, um recado para os jovens que nos assistem, se eles quiserem se miscluir no mundo das artes, da escrita, e tal, 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 tal. Ou não, se eles não quiserem se miscluir no mundo da escrita também. e eu comecei escrevendo a partir de um devaneio. Eu não sabia que eu era escritor, então, foi um acontecimento muito natural, mas eu consegui fazer um curso de escrita criativa, e aí a questão, existem cursos de escrita criativa mais longos, gratuitos, não existem cursos de escrita criativa gratuitos, mais curtos, enfim, mais longos e gratuitos ou não, enfim, eu fiz um gratuito que era mais curto, na internet vocês vão encontrar de diferentes pessoas, eu não cheguei a fazer nenhum que fosse pago, e aí, nesse meio de escrita, eu encontrei gente que fazia leitura sensível, que fazia edição, mas a edição não era edição de diagramação, eram sugestões mesmo, nos rumos que você estava tomando no texto, e eu preferi não aderir a esse tipo de serviço, eu entendo que potencialmente existe um valor, mas eu preferi buscar manter a minha autenticidade, eu estava tendo um bom retorno dos meus amigos, e aí, cada pessoa tem essa questão, mas eu acho que a questão de começar a compartilhar com pessoas nas quais vocês confiam, nas quais vocês gostam, nas quais vocês acreditam que tenha gostos em comum, seja buscando grupos na internet, o que eu não fui mentalmente capaz de fazer, não tive a paciência de me inserir em grupos de escritores, de autores na internet, é um pouquinho maçante, mas é uma possibilidade também, as pessoas investem muito em marketing digital, eu tentei fazer tudo independente, eu tentei me virar, então, cada um vai encontrar seus caminhos e fazer isso de forma natural, falando de autoria de escrita, agora, a arte, fazer artes mais, de artes plásticas, da arte de rua, é também um processo autêntico, um processo natural, mas sempre muito importante buscar referências, buscar referências, você vai ter a sua autenticidade, mas buscar referências, seja na escrita ou em outros autores, porque eu pensei, eu não posso continuar escrevendo, estou tendo várias ideias, mas eu não posso continuar escrevendo sem eu ler outros autores que eu considero importantes, e, acredito que no processo de arte visual, enfim, arte plástica, existe algo nesse sentido, que já não é tanta minha experiência. Faz um merchan do teu livro aí. Bom, então, o meu livro, A Semente da Magnificência, na altura em que estará sendo publicado esse vídeo, já terá sido lançado fisicamente e potencialmente também de forma digital, para vocês encontrarem ele, o Lucas vai deixar linkado aí em algum lugar, na descrição do vídeo, o link, o meu arroba, enfim, o link para a minha rede social, então, eu estou mais presente no Instagram como arroba de gonaut, D-I-G-O-N-A-U-T, no Facebook, se vocês colocarem facebook.com barra de gonaut, vocês vão chegar também na minha conta do Facebook, mas a divulgação do livro está mais presente no meu Instagram, e lá vai estar no link da minha descrição, por um bom tempo, provavelmente um formulário, vai ter alguma forma para vocês acessarem o livro e fazerem a compra dele a essa altura, muito provavelmente digital, se você é físico, pode mandar uma mensagem e a gente dialoga para receber o exemplar físico também, lembrando que parte da verba da arrecadação da venda do livro vai ser encaminhada para ONGs de animais abandonados, no município de Ilha Solteira temos a Toca dos Gatos e a Pata Solidária, as quais eu estou apoiando, e outros municípios, vocês podem ficar à vontade, o pessoal já me falou do Gavos também, o pessoal da Santa Fe que eu conheço, fiquem à vontade para sempre colaborarem com essa ou outro tipo de ONG ou outro tipo de serviço voluntário. Show de bola! Muito obrigado meu povo amigo pela sua audiência, pelo seu prestígio até aqui, peço que vocês curtam, compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, comentem nos vídeos que não pagam nada, isso faz muito bem, beijo no coração e fiquem com Deus, um abraço! Valeu! Abraço!